Quando neste mundo eu vi meus planos E todos os meus castelos desaparecem ao chão Quando os meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei Então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz E então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz Quando os meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei E então na última lágrima eu lhe encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz E me fez feliz E então na última lágrima eu lhe encontrei E me fiz feliz E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer e me fez feliz E me ajudou sem você E me ajudou sem você